Minjê, lisi pano preto, da mochor a pena Minjê, lisi pano preto, da mochor a pena Se encontra, bupudi, ora com o som de nosso filho Boba da raça, bupudi, ora com o som de nosso filho Boba da raça, bupudi, bupudi, ora com o som de nosso filho Oh, babia liki nyachong Nabainante volta di mundo E rabo de pumba Oh, 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 oh Pabialiquinha, tchô Trabainante, volta de mundo E rabo de pumba Oh, oh, oh Ma, mbona limpa bo gorsong Kuno sangi kinakai na chongwa Oh, 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 oh Ma, mbona limpa bo gorsong Kuno sangi kinakai na chongwa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Minjeris ipa no preto Kabo chora pena Oh, 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 oh Minjeris de guinele Sumabosu ame Kabo chora pena Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Luinha gorsong Kabo chora pena Oh, oh, oh Minjeris ipa no preto O oh, oh, oh Kaj mo chora pena Hey! Oh, 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 oh O oh, 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 oh O oh, 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 oh